Bom galera, seja bem vindo a mais um vídeo, e é o seguinte, estou indo de novo fazer o exame da Covid, e agora estou cismado, todo mundo no meu serviço quase está, e agora fiquei com a porca traidorinha, então estou indo lá, viu rapaziada, eu já te informo para vocês, dano ou não, eu tenho que ir, entendeu? E vamos para cima, vamos para cima, espero a Deus que não, para dizer que estou cagando de medo, dessa vez estou cagando de medo, outra vez eu fui de boa, mas vamos lá, vamos esperar e beleza, tem um parceiro meu, ele está ali atrás, está ligado? Quem trabalha junto lá, então, couro velho, está lá atrás, está vendo, carro vermelho lá, um golfe, está até esse negócio, vacina não chega, está complicado, serviço todo mundo, a firma parou hoje, lá vai ficar seis dias parado, está ligado? Então é complicado, então é complicado, tem uma hora, outra tem que fazer, então ele já grava vídeo também, eu vou gravar vídeo, então eu já vou passar vídeo lá também, entendeu? Então segura aí que não é a porta. Agora você vai falar que você não está comendo, eu estou pegando lá, todo mundo pegou, um monte de gente pegou lá, pegou, agora arroz, pegou, né, arroz, e quem mais foi? Isso é arroz, fez mais? Isso! Então, eu vou fazer o mesmo? Não, eu vou cortar o sexto dão,heim, e ele já tá ali. Eu vou fazer o mesmo? É... Texas... Tá, tá bom, mas aí é o sexto, vamos ver, para ele, é o objetivo, então, tchau. E aí, galera, infelizmente, eu não tive a mesma sorte que nem da outra vez, dessa vez molhou, dessa vez ela me achou. Aí, ó, tá aqui, ó. Então, rapaziada, é isso aí, é isso aí mesmo, agora é só tomar remédio e ficar em casa, tudo aqui. Eu não tô sentindo, assim, nada, vamos precisar lá, tô de boa, por enquanto, e vamos esperar, esperar e rezar muito, beleza? Então é isso, rapaziada, vou deixando esse vídeo por aqui, se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito, e ajuda a nós aí, beleza, rapaziada? Agora é só rezar, que é isso aí, infelizmente a Covid me achou, beleza? Então, fiquem com Deus, previne-se, beleza? E até o próximo vídeo, valeu, até mais e fui.